Olá, eu sou o professor Heleno Costa, decano de Assuntos Comunitários da UNB. Venho lhes dar as boas-vindas ao nosso retorno presencial, paulatino e seguro. Minha orientação inicial básica é vacine-se, use máscara, higienize as mãos, lavagem ou uso de álcool gel e mantenha distanciamento seguro sempre. Aproveito para lhes apresentar a Coordenação de Atenção e Vigilância em Saúde, Coaves, da Diretoria de Atenção à Saúde à Comunidade Universitária, da Azul. Essa coordenação tem a missão de monitorar, orientar e encaminhar os casos de contaminação de covid em nossa comunidade. Qualquer suspeita de contaminação nos comunique pelos e-mails coaves.unb.br e nvsaude.unb.br e também pelo aplicativo Guardiões da Saúde, disponível na Apple Store e Google Play. Baixe imediatamente o seu. Visite o portal da UNB para maiores informações e cuidado.